Muito bem, retornando com o programa Cidade Aberta da nossa TV Cidade, nosso canal 14, canal digital da NET aqui em Farroupilha, onde você vê tudo o que acontece no município de Farroupilha, pelo menos os principais acontecimentos e sempre com convidados especiais em nossos estúdios. Hoje o nosso convidado é o engenheiro e oficial da Marinha do Brasil, o Marcelo Napa. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Marcelo, eu comentava anteriormente, antes de encerrar o primeiro bloco do programa, nós falamos sobre as atividades de mergulho, os mergulhadores da Marinha, mas quais são os equipamentos que devem ser usados para os mergulhadores que fazem um mergulho de profundidade ou então um mergulho de combate, como você ilustrou no segmento passado. Bom, tem muito equipamento? Tem muitos equipamentos. Muitos. E a tecnologia está cada vez avançando mais, né? Então, cada ano surgem muitas novidades que exigem que o profissional faça uma reciclagem constante, tanto no entendimento científico, técnico dos equipamentos, quanto na sua utilização também, né? Então, basicamente, esse mergulho que a gente chama assim, mergulho de baixa profundidade, ele foi criado pelo Jacques Cousteau, nos anos 50. O que é um mergulho de baixa profundidade? Qual é a profundidade limite dele? É um mergulho recreacional, né? Recreacional. Chega na casa dos 20 metros de profundidade, que é onde estão a maior parte dos recifes, dos corais, da fauna e da flora submarina, né? Que é de interesse para as pessoas em geral, né? Que querem realizar o mergulho de uma forma recreacional. Recreacional. De entretenimento, de lazer, nesse sentido, né? Isso. Então, o Jacques Cousteau, que criou um equipamento chamado Escuba, nos anos 50, quase 60, ali. E esse equipamento, basicamente, ele é constituído por uma roupa que protege do frio. Normalmente é uma roupa de neoprene, né? Que é uma tecnologia que foi inventada depois, né? Então, ele isola o frio do corpo. Ele tem um cinto de lastro, que serve para fazer afundar o corpo na água, né? De uma forma mais fácil. Porque, às vezes, a pessoa tem que movimentar muito os pés para poder descer. E esse cinto, ele ajuda nesse processo de descer. Depois, para subir, ele tem, então, um colete de flutuação. Ele aciona esse colete? Ele aciona. Ele consegue injetar um pouco de gás ali dentro. Normalmente, é o gás carbônico mesmo, né? Que ele é um subproduto da nossa respiração. Então, em vez desse gás carbônico ser expelido para a água, ele é, digamos, armazenado num recipiente, num cilindro. E depois, ele é usado, então, para poder fazer a injeção desse colete e facilitar, então, com que o mergulhador retorne à superfície, né? De uma forma mais segura, gastando menos energia. Temos também um profundímetro, que nada mais é do que um computador de pulso, onde tem informações sobre a profundidade da água, tem uma bússola também incorporada a ele, para a gente poder se orientar embaixo da água, saber onde é que é o norte, saber onde é que nós estamos indo, onde é que é para cima, onde é para baixo. Enfim, tem uma noção de orientação. De orientação, certo. Principalmente quando nós estamos imersos numa profundidade muito elevada, que a gente não tem uma referência visual. É muito escuro. A partir dos 80 metros de profundidade, já é um brevo total. Que não é possível ver praticamente nada. Sério? Você não tem referência de nada. Você não sabe onde é que é para cima, para baixo. E a ausência da gravidade também, né? Em função do empuxo da água, te torna uma pessoa sem referência de nada. Entendeu? Então, por isso que precisa ter esses instrumentos de pulso, para poder fazer uma orientação embaixo da água. Então, esse computador de pulso é muito importante. Os próprios cilindros também, onde são armazenadas as misturas gasosas. Então, dependendo de qual profundidade você pretende mergulhar, e qual a duração do mergulho, pode-se usar um tipo de mistura diferente. Então, a mistura mais simples que tem é a de ar comprimido, que se usa no mergulho recreacional, né? Até os 20 metros. Até os 20 metros. Depois nós temos também o nitrox, que significa nitrogênio mais oxigênio, que é uma mistura desses dois gases, que é uma profundidade um pouco maior, na casa dos 60 metros, né? Se usa nitrox. Depois se usa o heliox, que é até os 100, 120 metros de profundidade, que é uma mistura de hélio, nitrogênio, desculpa, hélio e oxigênio. E abaixo dos 120 metros, se usa trimix, que é uma mistura de hélio, nitrogênio e oxigênio. Certo? Então, para que serve o hélio e o nitrogênio? Bom, a gente sabe que os mergulhadores, eles sofrem de um problema chamado embolia gasosa. Embolia gasosa. Não é embolia pulmonar. Não. Ou é parecido. É parecido. É parecido. É muito parecido. Que a embolia gasosa é o quê? Porque, em grandes profundidades, o nitrogênio, ele não é facilmente absorvido pela corrente sanguínea. Ele não é dissolvido, né? Então, ele fica em forma gasosa. Quando o mergulhador volta para a superfície, esse nitrogênio é como se fosse uma garrafa borbulhando. Imagina um champanhe, né? Quando a gente abre, que fica aquele monte de bolhas borbulhando. Acontece a mesma coisa no sangue do mergulhador. Então, ele fica com esse nitrogênio borbulhando no sangue dele. Isso pode causar uma série de problemas, né? Como o desgaste das articulações. Problemas também relacionadas ao cérebro, né? Se acumula bastante dessas bolhas no cérebro. Deixa eu te interromper. Não tem algum momento em que, de acordo com a profundidade, por exemplo, altere a própria pressão, a nossa pressão arterial, a nossa pressão tenta sempre se adaptar com a pressão externa. Então, a cada 10 metros de água, a gente tem uma pressão equivalente ao que a gente tem na superfície. Aqui na superfície, a gente tem a pressão de uma atmosfera. Que é a camada de ar que tem em cima da nossa cabeça. Correto? A cada 10 metros de água, a gente tem uma soma de mais 1 atmosfera. Mais 1. Então, imagina se eu estou a 100 metros. Eu vou estar a 11 atmosferas, né? Os 10 da coluna de água, mais 1 da atmosfera. Então, eu estou a 11 atmosferas, a 100 metros. Isso é uma pressão muito grande para o nosso corpo aguentar. Então, é feita uma tentativa interna, fisiológica, de tentar igualar a pressão interna com a externa. Então, por isso que o mergulhador não pode ficar muito tempo nessa profundidade. Ele fica alguns minutos e depois já tem que retornar para a superfície. A não ser que ele esteja usando um escafandro, que é uma estrutura metálica, né? Ou mesmo alguns materiais tecnológicos, usando alguns polímeros avançados, que melhoram a capacidade de aguentar essa pressão. Certo. Essa pressão da água. Um outro equipamento básico também, acredito eu, é o próprio tubo de oxigênio, né? Isso. Que são os cilindros que eu estava comentando antes. Certo. Então, esses cilindros têm aquelas misturas que eu estava explicando antes, né? Que é o ar comprimido, o heliox, o trimix, né? E o nitrox. São essas três misturas. E mais o oxigênio puro. Porque em caso de urgência, de uma necessidade, tem que ter esse oxigênio ali presente para poder usar. Porque o mergulhador pode ter algum problema de saúde, pode desmaiar por algum motivo. Então, o colega dele chega, pega esse oxigênio puro, né? E coloca na mangueira dele para ele poder respirar e recobrar a consciência, né? Você fala que o mergulhador pode ter um desmaio, daqui a pouco ele tendo um desmaio lá na sua atividade no mergulho, chega o colega e lhe ajuda. É recomendável sempre que uma atividade de mergulho seja feita por duas pessoas, no mínimo? Dois mergulhadores? É. As atividades de mergulho recreacional são duas pessoas. Duas pessoas. No mínimo, duas pessoas. Atividade profissional é sempre, no mínimo, quatro pessoas. Em grupo? Em grupo. Um mergulho nunca é autorizado com, pelo menos, com um mínimo de quatro disponíveis, né? Individual nem pensar. Individual nem pensar. Mergulho profissional não é feito dessa forma, né? Sempre tem que ter o que a gente chama de redundância, né? Então, o mergulhador está lá trabalhando, ele é substituído por um outro para continuar o trabalho. Então, é sempre um processo redundante. Sempre tem que ter um mergulhador reserva e um outro médico também presente, que é um médico mergulhador, que ele vai prestar assistência de saúde necessária para poder atender a pessoa. Certo. Certo. Agora, são muitos equipamentos, como você estava colocando, todos esses equipamentos não dão muito peso no corpo lá embaixo na água? Não é difícil se movimentar? Relata para nós isso. Na superfície, sim, né? Sim. Se for somar toda a soma dos equipamentos, aí vai dar na casa, às vezes, até 60 quilos. Ou até mais, dependendo da profundidade que você quer chegar, né? Sim. Tem alguns equipamentos... Então, se o Marcelo pesa 70 quilos, 80 quilos, que seja por aí, ele pode ter mais até 60 quilos. Isso. É mais ou menos por aí a proporção, né? Então, é feito esse acréscimo de peso muito grande. Porém, quando se está embaixo da água, existe essa redução aparente do peso, né? Porque a própria água cria uma força contrária, né? Que é chamada de empuxo. A neutralização. A neutralização. Buscando a neutralização. Buscando a neutralização. Então, a gente acaba não sentindo esse peso todo. Então, é muito mais fácil a gente conseguir manter os equipamentos embaixo da água, né? Não sentir os efeitos deles sobre o nosso corpo, do que se a gente estivesse na superfície. Sim. Quando a gente mergulha, é sempre um alívio, né? A gente se sente assim em casa, assim, boiando, que é uma maravilha. Voando. Voando. Flutuando, né? Literalmente flutuando. Flutuando. Naquele meio líquido, né? Certo. Bom, até que profundidade, Marcelo, um mergulhador pode chegar? Tem limite? Tem limite. A tecnologia hoje permite até 480 metros, mais ou menos. Ou seja, meio quilômetro. Meio quilômetro de profundidade. Isso. No máximo, meio quilômetro. Até os 500 metros, assim, estourando já o limite, né? Sim. Abaixo disso, daí são utilizados robôs. São robôs controlados remotamente. Sim. Então fica um piloto desse robô lá na superfície, dentro do navio, né? Numa sala de comando, onde ele vai utilizar lá um aparelho bem parecido com um joystick de videogame, né? Fazendo, então, um controle remoto desse robô. Porque, por medida de segurança, até 480 metros. Certo. É o que a tecnologia hoje permite. Permite. Com o melhor equipamento... Amparo, em outras palavras. Dá um amparo, né? Isso. Com o melhor equipamento disponível, né? Que é feito por empresas dos Estados Unidos e algumas da França. Sim. Bom, você fala em até 480 metros. E agora me ocorre uma pergunta curiosidade, né? A gente consegue, tem algum estudo que seja possível dimensionar qual é, no planeta Terra, o ponto mais profundo de água, de maior volume de profundidade de água? Ah, sim. Com certeza, Leandro. Esse ponto já foi atingido pelo ser humano duas vezes já na história. Uma foi em 1960. 1960. Isso, por uma expedição italiana, num submarino chamado Trieste. Ele atingiu a Fossa das Marianas. Fossa das Marianas. Isso. Onde fica geograficamente localizada? Fica mais ou menos no meio caminho entre Japão e Chile. Bem no meio do Oceano Pacífico. Exato. Exatamente. Então, esse é o ponto mais profundo dos oceanos. Qual é a... Especificamente, tem ali assim um ponto chamado Depressão Challenger. Esse ponto chega a 10.940 metros, aproximadamente. 10.940 metros. Quase 11 quilômetros. Quase 11 quilômetros. Sem profundidade. Profundidade. É muito profundo. E no Oceano Atlântico, que é o que corta a parte do Brasil, boa parte do Brasil, entre o Brasil e a África, Brasil e a Europa, qual é o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, de norte a sul? Existe um ponto entre o Brasil e a África, que é como se fosse um cânion submarino. Cânion submarino. É, que tem um ponto que se chega até 5.400 metros. 5.400 metros. De profundidade. Metade, praticamente, daquele ponto lá da... Como é que é? A Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas. Marianas. Praticamente a metade daquela profundidade. Essas profundidades, praticamente não existe nenhum tipo de vida lá embaixo. Nem vida aquática... Muito raro, né? Muito raro. Alguns pequenos peixes conseguiram, e bactérias, conseguiram se adaptar a esse tipo de vida. Mas eles têm formas, assim, totalmente diferentes dos animais da superfície. A gente até deve ter visto já nos documentários da televisão, que são peixes com formas fantasmagóricas. Eles possuem dentes afiados, eles têm capacidade de emitir luz própria também, para poder sobreviver a um ambiente de total escuridão, de alimento bastante restrito, e também aquelas pressões gigantescas da água, né? Sim. Então imagina se a cada 10 mil metros nós temos um de pressão, imagina então a 11 mil metros, né? Imagina a situação, né? Entende? Então o ser humano seria facilmente esmagado, né? Com certeza. Achatado. Achatado. Por isso que só pode ser chegado nessa profundidade com submarinos especiais, né? Que são submersíveis. Sim. Feito com um casco muito resistente a essas pressões. No território brasileiro, no litoral brasileiro, vamos pegar todo o litoral brasileiro até o Rio Grande do Sul, desde o norte, nordeste do próprio país. Mas, Marcelo, qual é o ponto, talvez é uma pergunta um pouco difícil de se fazer, não sei se você vai captá-la, qual é o ponto de todo o nosso litoral que tem a maior profundidade e qual é o ponto do litoral que tem uma profundidade mais rasa? É, a tendência pela geografia, quanto mais longe do litoral, maior a profundidade. Maior a profundidade. Porque no momento que se passa a plataforma continental, que forma os continentes, acontece... Qual é a extensão dessa plataforma, uma média? Mais ou menos uns 40 quilômetros, mais ou menos. 40 quilômetros. A partir de 40 quilômetros, acontece um abismo. É? É como se fosse um peral. Como se fosse um peral. Então, esse abismo, ele despenca vertiginosamente até grandes profundidades. Sim. No nosso litoral, as maiores profundidades estão na região de exploração do pré-sal. Do pré-sal. Que fica no litoral do Espírito Santo. Espírito Santo. Capixaba. Litoral Capixaba. Isso mesmo. Então, fica entre a bacia de Campos, no Rio, e a bacia de Santos, em São Paulo. Sim. Tem um ponto ali, no Espírito Santo, que ele chega na casa dos 4.500 metros. Que ainda não conseguimos atingir esse ponto, nem a Petrobras, nem a Marinha. Ainda tem tecnologia suficiente para poder extrair... Não há tecnologia suficiente? Ainda não. Ainda não. Para poder extrair o pré-sal, o petróleo existente nesses campos. Certo. A tecnologia hoje, do pré-sal, permite até cerca de 3 mil metros de coluna d'água a extração do petróleo. Sim. Acima disso, infelizmente, ainda não. É algo para o futuro, né? Nesse trabalho, só para a gente fechar o bloco, nesse trabalho de mergulhador da Marinha, pelo menos a gente vê em filmes, os tubarões, os animais aquáticos. O mergulhador não corre risco de vida? Como é que é estar no meio, junto com esses animais aí? É muito raro o encontro com animais marinhos, né? Muito raro. Muito raro, a não ser que o mergulho seja feito próximo do continente, que é onde a grande parte da vida marinha se concentra, né? Perto de locais de fácil alimentação. Então, tubarões, baleias, eles se reproduzem e eles vivem grande parte do tempo próximo, né? De ilhas ou próximo do litoral. Certo? Próximo, que eu digo assim, até a casa dos 40, 50 quilômetros, né? Além disso, o oceano só é utilizado como ambiente de deslocamento desses animais, de migração. Sim. Então, eles só estão passando por ali. Eles não vão procurar alimento. É como nós, por exemplo, irmos à África ou irmos à Europa via aérea. Isso, mais ou menos isso. Nós não paramos ali. A gente não para no meio do caminho. A gente simplesmente segue aquele rumo até chegar no caminho. Ou via aquática, por meio de algum submarino, né? Exato. Então, os mergulhadores da marinha e esses mergulhadores que realizam operações nas plataformas, eles estão muito longe do litoral. Então, ali é muito difícil realmente encontrar alguns tubarões, né? Eu já consegui ver baleias, né? Uma família inteira de baleias que passou... Uma família? Aham. Eu contei sete indivíduos, né? Sendo que tinham quatro filhotes juntos, passando por cima da minha cabeça. Mais ou menos, assim, uns 30 metros acima de mim. Então, foi um momento, assim, muito raro e muito... Não sentiu medo? Não, porque as baleias não fazem nada com a gente, né? Se fosse um tubarão. Se fosse um tubarão... Uma família de tubarões, hein? Ia ser mais complicado. Eu, particularmente, nunca encontrei nenhum tubarão, né? Os mergulhos que eu fiz. Mas teve alguns colegas meus que já relataram. Nós temos o tubarão martelo, o tubarão tigre, que são animais muito curiosos, né? Então, eles gostam de se aproximar. Eles dão uma mordidinha no equipamento para ver do que se trata. E depois eles seguem o rumo deles. Até que forçando o equipamento, tudo bem, né? Exato. Mas o mergulhador sempre é provido também de um equipamento para poder afastar os tubarões. Qual é esse equipamento? Nós temos uma espécie de um indutor de choque, né? Sim. Então, se aproximar um tubarão da gente, do mergulhador, a gente pode movimentar. É tipo, mais ou menos, um bastão. Um bastão que ele é capaz de emitir um choque embaixo d'água. Uma descarga elétrica. Uma descarga elétrica. Então, a gente aplica essa descarga elétrica ali na pele ou na escama do tubarão e ele... Se afasta. Ele se afasta sem correr risco de vida. A gente não causa nenhum dano ao animal. É só para afastar ele mesmo. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Hoje, conversando com o engenheiro e oficial da Marinha do Brasil, o farropinense Marcelo Nava, que está em nossos estúdios. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade e muito mais por você. Nós não vamos mergulhar, mas a gente volta já já com o Cidade Aberta. E aí E aí E aí E aí